Diceu Andrade, que vai estar nesse final de semana com um espetáculo, é sempre um grande espetáculo, no Teatro da Assembleia, amanhã e domingo, sempre a partir das 8 horas da noite. E o nome do show é Crise, mas é de riso. É verdade. Ei, Tony, eu considero o melhor desempenho do Diceu. O Diceu é um extraordinário artista. É um profissional extraordinário que eu quero muito bem, inclusive, a ele. Muito obrigado. Somos três. Mas o melhor desempenho dele, no meu modo de entender, foi fenomenal, foi na campanha do Herácteus Foz, do Pega Sujão, quando o Herácteus Foz era prefeito. Não, mas foi o João Cláudio. Realmente é muito bom o trabalho, mas foi o João. O João, rapaz. O meu personagem... Mas você fez o... Eu estou confundindo, mas você fez um também. Fui o Zé Bandeira. O Zé Bandeira. Começou com o Zé Bandeira. O Zé Bandeira. Aliás, é conhecido como Zé Bandeira. Aliás, nós temos os três... Ficou até conhecido como Zé Bandeira. Três grandes personagens, assim, grandes garotos de propaganda que teve no Piauí. Foi o primeiro, foi o sensacional, infelizmente faleceu, agora há pouco tempo. Foi um rapaz embriagado, pegou ele na caminhada matinal dele, que ele morava num sítio na BR 343, na margem da BR, e ele vinha na caminhada com a esposa, o cara veio de moto embriagado e derrubou ele. Inclusive, o sujeito veio a falecer também depois. Passou uns dez dias no HLT, depois veio a falecer, o que matou ele. Uma tragédia, morreram dois. O Zé Bandeira foi criado por Paulo Herculano, né? Não, na verdade, o Zé Bandeira foi criado pelo Jesus Filho. Ah, pelo próprio Jesus Filho. Porque na época era comercial das lojas Gelta. É, da Gelta. Agora não, Gelta, né? Agora não, Gelta. É bom que se diga que o doutor Jesus Filho, ele é um apaixonado por essa área artística. Aquele programa lá da TV Estadiveira, ele participa da concepção e tudo. É verdade, é verdade. Foi assim, por exemplo, com a questão da independência do Piauí. O sensacional, você participou do filme também. O sensacional era aquele que fazia, das promoções. É, olha a promoção. Como é a crise de riso? Fala aí. E o crise de riso, sabe quem é a base do espetáculo Crise de Riso? Quem é, quem é? Olha, meu amor. Não podia deixar de ser o Mariano, que é a melhor imitação que eu tenho. Bota a trilha aí, bota a trilha do Mariano aí, Gelta. A melhor imitação que eu tenho é do Mariano. Eu acho assim, que o Mariano e o Mão Santo é o dos miozinhos que eu faço. É? O miozinho, é? É o miozinho que tem. Olha, meu amor. Maravilha, maravilha. Você não pode deixar de ir falar. Você não pode deixar de perder. Vai ser neste sábado e domingo, o dia da Sembrenha. No próximo Broco nós vamos ter mais, mas não tinha da Sembrenha. Neste sábado e domingo, amanhã e depois, mas você não tinha da Sembrenha. Crise de riso, você não pode deixar de faltar. Você não pode deixar de faltar. É uma hora e quarenta. Mas não leve a sério isso que ele está dizendo, não. Você tem que ir mesmo para o show. É uma hora e quarenta. Quarenta, de muita risada, Antônio, de muita risada. Uma hora e quarenta. Quando o Mariano encontra você, que sabe que você imita ele, como é que ele diz para você? Ele agora, ele meia cara, ele diz, meu Deus, tá querendo virar a minha puta, eu quero a minha parte. Essa é a minha comissão. Eu fresco com ele, né, assim, com os erros de português, essas coisas, que hoje eu acho que eu faço o Mariano mais do que o Mariano. Ele não erra mais. Não tem mais. Ah, ele não erra mais não? Não, ele tá numa fono, no audiólogo também, ele não fala mais errado, fala pouca coisa errada. Ele falava errado. Falava, aí eu, ele hoje, eu acho que eu falo mais, eu faço mais ele do que ele. Quando ele se encontra, ele diz que o senhor tá imitando ele. Eu soube que você incorporou o doutor Pessoa também, foi? Doutor Pessoa, eu não, eu ainda tô estudando, mas eu doutor Pessoa também, mas é fácil, doutor Pessoa. Como é que é, doutor Pessoa? Eu faço com o show, ele mexe muito com a mão, né? Como é que ele faz? Eu faço uma aula, eu digo eu estudar. Doutor Pessoa, o senhor é candidato mesmo, mas o senhor tá sozinho, doutor Pessoa, aí não tem nenhum partido do seu lado. Olha, isso aí é porque ele ainda tomou estudando ainda, viu? Mas vai haver ainda as compositão, viu? E quero contar com o voto de você, o seu voto. Ele nem pode pedir ainda, né? É proibido, né? Pois é. Mas deixa eu lhe falar, eu falo uma piada que eu digo, que eu digo estudar eu, doutor Pessoa e o Mariano, né? Ah, você fala no show. Aí eu falo no show, estudar eu, doutor Pessoa, o Mariano, deu no dia, tinha uma... Quando tinha um trabalho de grupo, eu digo, o Mariano dizia logo, aí vai ter um trabalho de grupo. Aí eu, o Dizel e o Pessoa no trabalho de grupo. Pessoa, bota aí que sexta-feira vai ter um trabalho de grupo e anota aí no quadro. E lá, olha o doutor Pessoa, chegou com um pedaço de giz, chegou lá, se virou, pensou um pedaço. Sexta é com X ou é com S, Mariano? O Mariano pensou mais uns 10 minutos. Marca pra quinta! Pessoa, eu queria... O que tem mais? Dá uma filhazinha de chamar. Eu faço mais do show, mas eu queria fazer uma coisa... Eu queria que você me perdoasse, mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Estou fazendo todos os canais de TV que eu entro. Pois não. É uma denúncia que eu estou fazendo. E aí, aqui, ele tem sempre espaço, ele pode se defender na hora que ele quiser, mas eu queria falar de uma coisa. Do desmanche que fizeram na Fundação Mons. Chaves, nesses três anos e cinco meses. O prefeito diz assim, primeiro a gente trabalha, depois a gente fala. Primeiro, eu esperei, Tony, ele trabalhar pela cultura. Como ele não trabalhou, eu falo. Na Fundação Chaves. Na Fundação Mons. Chaves. Ele acabou com o projeto Ler Brincando. Ele quem, rapaz? O prefeito de Telezinha. Mas o presidente não é o Lázaro? Ele junto com o Lázaro, né? Porque o Lázaro era o presidente, ele o prefeito. O gestor não pode ver as coisas acabarem e deixar passar batido, porque tem outra pessoa lá. Não, é secretário dele. Tem até uma música que fala, quando não vai, manda o secretário. Mas deixa eu lhe falar. Fala aí dos projetos que estão lá. O projeto Ler Brincando, criado pelo Cineiro Santos, acabou. O Salão de Fotografia, acabou. O Salão de Artes Plásticas, acabou. O Festival de Vídeos de Terezinha, acabou. O Concurso Nacional de Monólogos Atriz, Ana Maria Rego, acabou. Ana Maria Rego, a mãe do Beto Rigo. A mãe do Beto Rigo, o Festival de Performances, acabou. O Festival de Música Instrumental de Terezinha, acabou. O Concurso Novos Autores, acabou. O Concurso Contos, Cidade de Terezinha, acabou. O Enquanto Anjos Não Vem, acabou. O projeto Arte Itinerante, que era nas praças, no dia de domingo, acabou, seu prefeito. Acabou também. Rapaz, lá, eu quero que o lado do Vídeo. Ficou o pé, então. Acabou o Festival de Dança. Acabou também a oficina de circo e também a lei Atito Filho, que incentivava a cultura, que o último foi em 2012, acabou. E ficou o quê? Ficou nada. Eles criaram dois projetos. Um que tinha também, o Enquanto de Bois, acabou também. E eles criaram um festival. Agora tem o Terez Junina. Tem o Terez Junina. Tem o Terez Junina. Tem o negócio de rock. Não, o de rock já tinha. E o Concurso, rapaz. O Concurso também manteve, né? Mas o Concurso não é na área da cultura, né? Você sabe, rapaz, eu tô acreditando. Porque você que tá dizendo, ele acabou com esse horror de projeto aí. Esse horror de projeto. E fez a Orquestra Sanfônica, né? Que inclusive é um filho do Lázaro, que toma de conta. Ah, é? É. Então, assim, foi muita coisa. Então, eu assim, eu não posso... Aí é o artista fazendo uma reclamação. Uma reclamação. É, e uma denúncia que precisa ser levada a interrupção. Claro, isso acaba sendo levada a século. Como é que tá a lei a Tito Filho, hein? Tá parada, desde o ano de hoje. A lei a Tito Filho precisa, prefeito Firmino, precisa ser reativada. Precisa virar uma lei mais consistente. Precisa, nesse caso, até imitar um pouco o CIEF. Mas o Lázaro disse aqui que mudou. Tem até mercenato. Não, Lázaro ouviu lá ele falando. Tem até mercenato. Eu não tô nada aqui contra o Lázaro, pessoalmente. Mas, assim, qualquer que fosse o gestor. Hoje o gestor é um agrônomo. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a cultura de Terezina. Você botar um agrônomo, que é uma pessoa boa, deve ser, eu não conheço. Eu fui lá pra entrevistá-lo, mas ele não soube responder uma pergunta que eu fiz. Eu fiz várias. Estamos chegando ao final. Eu não quero... Tá feita a denúncia, eu quero encerrar com alegria. Então, por favor. Deixa eu dar a resposta das perguntas, rapaz. Ah, a resposta. Você sabe... Agora, você arriscaria dizer onde foi que a senadora Regina foi professora do senador Ciro? Eu acho que no colégio das irmãs. Colégio das irmãs. Rapaz. Talvez foi. Foi onde, Pedro Alcântara? Santa Maria Gorete. Foi? Em que ano, Pedro? Em 1976. Em 76. E qual era a disciplina, Pedro? Matemática, eu falei, Pedro Alcântara. Rapaz, o homem era 10 em matemática, o senador Ciro Nogueira, rapaz. Ela me disse. Ela disse pra você? Agora há pouco. E ele tirava 10? 10. Diz que ele ficava no meio, nem no fundão, nem na feira. É porque ele é um homem bom de números. E o governador Elton Dias, hoje, vai se aposentar como bancário. Às três da tarde, assina o termo e o pedido de aposentadoria como bancário da Caixa... Aos quantos anos de idade? 54 anos de idade. Será aposentado, formalmente, hoje, às 15 horas. A TV entra na ideia da total cobertura. O cidadão profissional bancário, o Elton Dias. Aos 54 anos de idade, 37 de exercício de função. 37 anos de exercício da profissão. Você vai ter essa reportagem mostrada aqui na bancada na próxima segunda-feira. E o João Henrique vai comandar o Sistema S do Brasil. Sistema S, SESI. Senat, SESI. Ele já comanda aqui. Não, vai ser o presidente nacional, no lugar do Gilberto Carvalho. Pois é, ele já comanda aqui por uma atribuição dada pelo presidente Zé Filho, né? E agora vai mandar é no nacional, né? É, no lugar do Gilberto Carvalho. Rapaz, que coisa boa. Ô notícia boa. Ô notícia boa. Vamos aguardar do Henrique Pires, né? É, o Henrique Pires. Vamos aguardar do Henrique Pires e vamos aguardar mais notícias. Disseu, amanhã, domingo, às oito da noite, Teatro da Assembleia, Crise de Riso. Crise de Riso. Agradeço. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Feitosa. Obrigado. Agradeça aí a televisão. Olha aí, eu quero agradecer. Lá teve a televisão que chega em todo o Piauí, meu amor. Não sei nada, pelo amor. Agradecer e dizer que nós estamos amanhã e depois no Teatro da Assembleia, esperando você para sorrir. Uma hora e quarenta de show. Não acredito, não disse mais uma palavra. Boa tarde, gente. Bom fim de semana. Até segunda.